Eu fui pra balada da cavalo companheiro Sou da campanha e acompanho a evolução Larguei as réteas bem na frente da boate E entrei de volta, pois nasci bem ao chão Fui pra balada da cavalo companheiro Sou da campanha e acompanho a evolução Larguei as réteas bem na frente da boate E entrei de volta, pois nasci bem ao chão Saí de casa pra tomar uma gelada E arrumar na madrugada a mulherada pra dançar E o meu cavalo, que conhece o meu segredo Sinto cheio do chineto, começou a relixar As patricinhas costumam andar de carro Quando viram da cavalo, sempre eram o meu propósito Pulsei nas réteas de arrastar as patas do asfalto E dei um grito bem alto Hoje é aqui que eu vou entrar Fui pra balada da cavalo companheiro Sou da campanha e acompanho a evolução Larguei as réteas bem na frente da boate E entrei de volta, pois nasci bem ao chão Fui pra balada da cavalo companheiro Sou da campanha e acompanho a evolução Larguei as réteas bem na frente da boate E entrei de volta, pois nasci bem ao chão Saí de casa pra tomar uma gelada E arrumar na madrugada a mulherada pra dançar E o meu cavalo, que conhece o meu segredo Sinto cheio do chineto, começou a relixar As patricinhas costumam andar de carro Quando viram da cavalo, sempre eram o meu propósito Pulsei nas réteas de arrastar as patas do asfalto E dei um grito bem alto Hoje é aqui que eu vou entrar Fui pra balada da cavalo companheiro Sou da campanha e acompanho a evolução Larguei as réteas bem na frente da boate E entrei de volta, pois nasci bem ao chão Legenda Adriana Zanotto Obrigado.